O dia 28 de outubro é comemorado o dia do servidor público. É por isso que a Pró-Reitoreia de Gestão de Pessoas aqui da UFSM promove anualmente a Semana do Servidor Público. Em 2018, essa edição vai ser do dia 29 de outubro ao dia 1º de novembro. E para trazer mais detalhes e atrações dessa semana, a gente fala com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, a Marcia Helena Lorenz. Tudo bem, Marcia? Quais são as atrações e as palestras que nós vamos ter nesse ano? Tudo bem, Estevam. A Semana do Servidor tem como objetivo, em primeiro lugar, homenagear todos os nossos servidores da UFSM, tanto ativos como aposentados. E promover, além de homenageá-los, promover também momentos de reflexão, de integração, de compartilhamento de experiências e de capacitação, inclusive. Além de palestras que nós teremos com foco nesses temas, nós teremos outras atividades, como oficinas de artesanato, que são oferecidas por colegas, inclusive nossos, passeios no Jardim Botânico, tours pelo campus, sessões no Planetário, e especificamente quatro palestras bem importantes, que são voltadas a temas que foram solicitados pelos próprios servidores no evento do ano anterior. Então, nós temos no primeiro dia, abrindo a Semana do Servidor, uma palestra que tem como tema inteligência emocional. No segundo dia, nós temos uma palestra que aborda o tema mediação de conflitos no serviço público. Temos na quarta-feira uma palestra que trata bem-estar e eficiência no trabalho, faz essa comparação. E, por fim, na quarta-feira tarde, finalizando as palestras, nós temos uma palestra mais técnica, que é oferecida pelos colegas, em uma parceria entre os colegas da Proplan, Progep e DAG, que vai abordar o assunto modernização administrativa. E, além das palestras, a programação segue com o encontro artístico dos servidores, aqui do UFSM, e também o almoço de integração, que vai falar para nós, a Andressa Figueira, um pouco mais dessas atrações, né, Andressa? Tudo bem, Estevam? É isso mesmo. A gente tem, então, dentro da programação da Semana do Servidor Público, dois eventos já tradicionais, que são o almoço de integração do servidor e o encontro de talentos dos servidores. O almoço, ele acontece, então, no dia 1º de novembro, ao meio-dia. Ele vai ser realizado aqui no centro de eventos e nós estamos planejando ele com muito carinho. Vai ter um cardápio muito bom, nós vamos ter risoto 5 queijos, nós vamos ter galeto, nós vamos ter saladas e os convites podem ser adquiridos pelo valor de 20 reais, junto ao nosso Núcleo de Educação e Desenvolvimento, que fica no quarto andar da Reitoria. Além disso, nós temos o Encontro de Talentos, que acontece no dia 30 de outubro, às 19 horas e 30 minutos. Nós estamos na nossa nona edição e, nesse ano, o Encontro de Talentos tem um gostinho especial, porque a gente vai estar trazendo ele aqui para a nossa casa, para o centro de convenções. Então, a gente convida todos os colegas que tragam sua família, tragam seus amigos. O ingresso é gratuito, não é necessário apresentar convite. Então, nós estamos esperando a todos nesse dia. Na nona edição, nós vamos ter 21 apresentações que envolvem canto, envolvem dança, envolvem apresentação de instrumentos e é uma oportunidade de a gente conhecer um outro lado também dos nossos colegas, né? Que a gente está acostumado a conviver no dia a dia ali com eles no nosso ambiente de trabalho e a gente, às vezes, não imagina que eles têm esse outro lado artístico. Então, é uma excelente oportunidade para conferir aí esse talento dos colegas e a gente convida todos, então, para que venham e prestigiem. E para mostrar um pouquinho do que é esse talento artístico dos colegas servidores da UFSM, a gente está com a Natália Sammartin, que é técnica de segurança do trabalho aqui da Universidade. E, Natália, como é que foi essa experiência no ano passado? O pessoal gostou muito do trabalho dela e ela vai estar de volta aqui nesse ano, né, Natália? Verdade, Estevam. Foi muito bom. O ano passado, no Trás 13 de Maio, e eu cantei uma música junto com a banda do Clayton, o nosso pró-reitor de assuntos estudantis. E esse ano a gente vai vir com uma outra banda aqui, que são colegas novos também, para estar cantando aqui e tocando no Centro de Convenções. Já que ela está com o violão aqui, dá para ver? Ela vai dar uma palinha de como vai ser aí a sua apresentação neste encontro dos servidores aqui no Centro de Convenções. A minha vida estava sem sentido Eu precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido É que o espectro rondava o meu coração Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia Não ter você é minha alienação Feminista, comunista, eu preciso te dizer E eu acho que o vermelho fica tanto bem em você Espero que você abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração É que o address da nossa doença Eu tenho um tempo geral Eu tenho um tempo geral Eu tenho um tempo real